Estava com um broto no portão O tal bandido, que foi que ele roubou, que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração e tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava, o homem sumiu Descendo pela rua ele escapuliu De repente então tudo mudou Que a turma toda contra mim virou Correndo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada num cordão O que foi que ele roubou, que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração e tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava, o homem sumiu Descendo pela rua ele escapuliu De repente então tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada num cordão 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 Obrigado.